Skate voador, carro voador, sabre de luz, máquina do tempo, cidade no fundo do mar, teletransporte, namorada robô, cura da hipotência. Você tá se perguntando cadê? A gente também. Então por isso que hoje a gente tá aqui no Vralcast, a gente trouxe duas cientistas, eu vou até ler porque é muita coisa, a bióloga Ana Bonassa, mestre doutora em ciências com ênfase em fisiologia humana. E a Laura Marise, que é farmacêutica bioquímica, mestre doutora em biociências e biotecnologia. Boa noite, Ana e Laura. Só quem é Ana? Ana, eu sou a Ana. Eu sou a Laura. Boa noite. Obrigado por estarem aqui no Vralcast. Obrigada pelo convite. Maravilha. Bom, primeira coisa que eu já queria perguntar é que vocês fazem parte do canal Eu nunca vi um cientista, eu também nunca vi um cientista. E aí eu queria saber por que a gente nunca vê cientista? É uma ótima pergunta. É uma ótima pergunta. Inclusive o nome do canal veio dessa percepção das pessoas Ah, eu nunca vi um cientista. Mas as pessoas veem os cientistas o tempo todo, só não sabem. Tipo, ser sentido? Não só ser sentido, pode ser também. Nunca dá pra descartar essa possibilidade. Mas as pessoas muitas vezes não entendem que aquele primo que faz mestrado, aquela amiga que tá no doutorado, são cientistas. E a gente queria mostrar pra todo mundo que cientista não é só aquela pessoa de cabelo maluco, jaleco, dentro do laboratório. Que pode estar em qualquer lugar. Não, mas cientista é cientista. É, a gente é cientista. A gente é cientista. Eu ia até perguntar por que não tem cientista brasileiro. Tudo bem, o Franginha. Mas o Franginha, o Franginha não existe, pô. O Franginha? O Franginha é o da Turma da Mônica, um ótimo exemplo de cientista ficcional. Mas existem vários cientistas na história do Brasil. E a gente, inclusive, escreveu um livro sobre 52 cientistas brasileiros. Super-heróis da ciência. Aham, não, peraí. É livro de cientista ou é livro de super-herói? Então, é porque são cientistas. Ah, existe ou não existe? São cientistas que mudaram o mundo, né? E cientistas brasileiros que muita gente não conhece. Cientistas brasileiros que mudaram o mundo? Mudaram. Bom, então eu já vou até com o pé na porta. Nunca ganhamos um Nobel. Em compensação, a seleção brasileira já ganhou cinco Copas do Mundo. Aí eu fico perguntando como é que eu falo pra uma criança que ela tem que ser cientista e não jogador de futebol. Tipo, não faz sentido. Isso é uma boa pergunta. É uma boa pergunta. Eu acho que… Tipo, aqui isso vai ter boa pergunta, então. Ah, não, com certeza. Se for votar sempre que teve alguma coisa, a gente já perdeu muito tempo. É, realmente a gente já perdeu muito tempo. Mas eu acho que a resposta que eu daria pra essa criança é que o conhecimento ninguém pode tirar. Mas um rompimento de ligamento cruzado de joelho pode tirar do futebol. É, mas a Copa também ninguém pode tirar. A gente já ganhou. E eu senti que ela acabou de ameaçar a criança. Não, de forma alguma. Eu acho que não foi intuito. De forma alguma. Adoro crianças. Eu senti que… Acho que é melhor entrar logo numa questão polêmica. Vai, vai, vai. Acho que parada tá… O Mike me avisou disso. Assim, recentemente vocês foram processados por um influencer aí que prometia curar a diabetes com remédio de verme. É. E vocês foram lá e refutaram ele. Por que vocês são contra curar diabetes? Eu não sou contra curar diabetes. É que o remédio de verme não cura diabetes. Mas quem garante? A ciência garante. A ciência garante. Mas quem é a ciência? Bom, aí é uma pergunta mais filosófica. Mas a gente chama de ciência o conjunto de conhecimento que a humanidade já construiu ao longo dos anos. E todo o conhecimento que a gente tem sobre o corpo humano, sobre diabetes e tudo, mostra que vermes não causam diabetes e que remédio de verme não pode curar diabetes. Mas assim, por que vocês sabem tudo o que tá acontecendo no mundo, já estudaram tudo, por que vocês estão estudando? Até agora. E se amanhã se descobrirem que o verme cura? Aí a gente volta atrás e fala, bom, realmente é um tratamento aceitável. Mas por enquanto não é um tratamento aceitável. Mas tá bom, vocês perderam primeiro o processo e depois vocês ganharam. Ou seja, tá empate. Quem que vai decidir isso? Só falta ser a STF. É, o STF. Tá no STF. Ah, tá desencanado. Aí acaba, pra mim, pra mim não é jogo mais. A gente não pode recorrer ao STF? Vocês não pesquisaram legal? Tipo, vai acontecer esse tipo de coisa. STF, gente, na boa. É o STF? É, é porque... Tem algum problema no STF? Tem vários, mas não nós com eles, eles conosco. Eles conosco. Principalmente com o Cauê, né? Coisa de batch. Coisa de batch. Mas assim, ok. Por que vocês preferem ficar arrumando treta na internet ao invés de ficar divulgando ciência? Faz parte da divulgação científica rebater desinformação. E aí quando a pessoa fala uma desinformação na área da saúde, na área que eu estudei por 16 anos, aí eu me sinto na obrigação de rebater, né? A gente tava fazendo as duas coisas. Dá pra causar, dá pra arrumar treta aí e divulgar ciência ao mesmo tempo. Eu queria esclarecer uma coisa. Essa situação que vocês passaram, essa influência que processou vocês, na verdade, ele é meu tio. E o que aconteceu foi exatamente... Eu comi uma pizza de peperoni. Eu não comi ela inteira, eu deixei embaixo do computador. Passaram dois meses. Aí eu comi essa pizza, contraí diabetes. E aí o meu tio me deu um vermífago. E eu melhorei. Então assim, eu fiquei bem na hora. Óbvio, teve uma apontada na virilha, teve umas coisas assim. Mas no geral eu fiquei ótimo. Mas o que que te garante que foi o vermífago? O que que te garante que você tinha diabetes? Sentimento. Ah, mas aí fica mais complicado. Mas aí ele tá falando. Eu tô falando. Não, a diabetes, ela é diagnosticada por exames. Tem provas. Você tirou um sangue pra medir? O que que adianta tirar sangue? Mas é que se a gente acreditar só na palavra das pessoas, a gente não constrói conhecimento. Pra acreditar na palavra das pessoas, a gente constrói religião, não a ciência. Eita, caralho. É. É aí com uma frasezinha de efeito pronta, de casa? Não, na verdade é assim que a gente fala sobre ciência. O cérebro, ele é... O nosso cérebro é extremamente eficaz em fazer correlação. O do Mike, não é. É uma piada, gente. Não é, o que eu acho engraçado é que a pedra é sempre sobre mim. Mas não adianta, eu não acho engraçado. Eu vi que você quase riu, mas fiquei feliz de você não ter rido. Não, não, pai, tranquilo. Mas só assim, porque até entrando nisso que vocês acabaram de falar, tudo de vocês é, não, normalmente, segundo o estudo tal, um outro estudo tal. Assim, como é que eu vou saber que o estudo é verdadeiro? Porque tudo bem, você falou que, ah, a palavra não é, o cara pode estar mentindo. Mas o estudo também, o cara pode estar mentindo. Não, e também tem que estudar o estudo, mas já não estudou? Vocês já não estudaram? A gente estuda o estudo com outros estudos. E que é grande maluquice. Não, é porque assim… Ok, fica só assim, ah, vou citar um estudo. Um estudo não diz nada. Tem estudo de muita coisa. Só que tem estudos que analisam os estudos. E aí, é melhor, é mais robusto pra gente poder afirmar ou não. E o estudo que analisa o estudo que analisa os estudos? Vamos dar um exemplo? Vamos. Fala uma coisa que você gosta muito. Mulher. Ok. Vão existir muitos estudos sobre mulheres. Mas como é que a gente vai saber qual deles está dizendo alguma coisa que se aproxima da verdade? Se você estiver pegando mulher? É verdadeiro. É um bom ponto. Mas pra isso a gente tem que fazer uma análise estatística desses estudos. Pegar todos aqueles… Fala um assunto específico sobre mulher que você gostaria de saber. Essa é a minha maior dificuldade. Me pensou demais. Eu tenho dificuldade de conversar. Eu sempre tive. Não sei, o assunto que com mulheres é… Ai, plantas. Ok. Você quer saber quantas mulheres gostam de planta no mundo, por exemplo? Tá. Ok? Todas. Nem sempre. Por exemplo, a Ana mata todas as plantas que ela cultiva em casa. Eu não precisava ter exposto esse tipo de informação. Mas enfim. Como que a gente vai saber se são todas as mulheres que gostam de plantas ou não? Eu sei que é uma paciência, hein? A gente tem que pegar todos os estudos que já foram publicados sobre esse assunto e analisar todos eles em conjunto. E aí a gente vai ver os dados que isso vai gerar e ter uma conclusão. Mas então, mas por que toda hora vocês mudam de assunto, por exemplo? Ou mudam de conclusão, como você falou? Porque, por exemplo, tem uma hora assim, ah, o ovo faz mal pela faculdade de não sei o quê. Aí daqui a pouco tem outra universidade de Wisconsin, que agora o ovo faz bem. E por que você não faz logo uma rinha de faculdade? Vota o cientista pra sair na porrada. Isso de mudar de assunto é justamente porque a ciência tem sempre novos dados. Então, com novos dados, tem novas conclusões. Se a ciência nunca mudasse, seria fé, né? Seria religião. Seria um dogma. É, um dogma. Mas aí não seria melhor a gente ficar operando na ignorância ali, pelo menos até vocês terem uma certeza das coisas? Vocês cobram o hoverboard? E aí tem que ficar na ignorância esperando? Cobram o quê? O hoverboard? O skate voador? É. Não, vamos falar nisso. Skate voador. Bom exemplo. Bom exemplo. O que que não tem? A gente conseguiria evoluir mais em inovações se a gente não tivesse que ficar explicando pras pessoas que elas não podem enfiar café no cu, né? Mas não podem enfiar café no cu. É, mas tem algumas pessoas que enfiam. E pagam caro por isso. Alguém falou alguma coisa pra vocês? Não, do que você tá falando? Não, nada. Não. Não, não. Ô, Mike, pelo amor de Deus. Só tirar dúvida com elas. Não tô sabendo de nada. Gente, pelo amor de Deus. Foi uma pergunta... Você quer falar alguma coisa específica? Alguma dúvida específica? Não, gente. Eu sei que não pode. Não faz bem. O ovo faz bem ou faz mal? Depende de quantos softwares você come por dia. Porque sempre vai ter algo que funciona pra um grupo de pessoas e pra outro grupo não funciona. A gente nunca consegue falar alguma coisa com 100% de certeza na ciência. Inclusive, fuja disso. Quem fala, olha, isso é exatamente assim pra todo mundo. Mas se a ciência muda, por que a gente tem essa ideia de que a ciência é uma certeza? A ciência muda de acordo com os dados. Então, se os dados daquele momento apoiam uma conclusão, a gente tem que se apegar a essa conclusão. As pessoas sempre acham que a ciência vai trazer muitas certezas. Mas a coisa que a ciência mais levanta é dúvida. Vamos até entrar nessa coisa aí que vocês falaram, então, da certeza e não certeza. Porque tudo vocês querem ficar publicando em revista, né? Ah, só vale se publicar na revista aquela da natureza lá. A revista não sei o quê. É, isso. Aí é a outra da ciência. Se muda o tempo inteiro, por que vocês não botam na internet então? Vocês podem ficar atualizando. Por que tudo tem que ser numa revista? Nem tem mais revista, cara. Banco de jornal agora vende mais picolé e cerveja do que revista. Mas a gente consegue publicar online ainda. É, essa revista não vai estar na banca, né? É uma revista de cientistas, né? E pra você publicar lá, outros cientistas vão ver o seu trabalho. E só depois deles olharem o seu trabalho e criticarem o seu trabalho, pra você melhorar o trabalho, aí você consegue publicar. Então, isso é o que a gente chama de revisão por pares. Mas por que só vale citar uma revista tipo Nature, Science, e não vale citar numa placar? Edmundo Animal não é ciência pra vocês, por exemplo. Ah, se for revisado por pares, eu não tenho nenhuma objeção. Mas que o Edmundo era um animal? Isso não é uma certeza, pô. Mas quem foi que revisou isso? O patrocínio do Palmeiras, cantado? Ah, o Edmundo Animal. Se eles forem qualificados, eu acredito que... A torcida do Palmeiras? Era do time dele. Ah, então. São pares qualificados. Então, a placar serve. Pra essa informação? Com certeza. Vocês estudaram pra ter dúvida. É isso que vocês estão falando. Sabe o que eu tô sentindo? O quê? Não vai ter esquete voador. Se depender da... Porque sei, não sei. Sei, não sei. Tem dúvida ou não tem? Tem certeza ou não tem? O esquete voador vai ficar pra trás. Teletransporte, por exemplo. Aquele problema da mosca lá. Já foi resolvido aquilo? O problema da mosca? É, do filme lá. Da mosca. Quem é tua mosca? Esse aí, você virou uma mosca? Já viu esse filme? Da mosca? Do teletransporte. Esse filme eu não conheço. O problema do teletransporte é que a gente ainda não consegue transportar a matéria da forma que eles idealizaram nos filmes. É que no filme eles reorganizam. Não vale a pena vocês verem mais filmes? Com certeza, vale a pena. A gente adoraria. Inclusive, essa não é muito a nossa área, né? Filme? Não. Teletransporte. Não é a nossa área. É porque eu sou farmacêutica, né? Ela é bióloga. Então a gente tem uma limitação de assuntos que a gente consegue falar. Diferente dos filmes, que os cientistas sabem tudo, na vida real, sabem uma área bem pequena. Máquina do Tempo, então, vocês também não sabem de porra nenhuma. Não vamos saber. Máquina do Tempo, pra mim, é de volta pro futuro. Todo o meu conhecimento tá restrito àquele filme. E aí? O que você acha? Adoraria. Adoraria. Mas, infelizmente… Tem esperança? Ah, eu não sou capaz de opinar. Nesse caso… É, não. Sabe de luz. Seria no físico. E também não vai dar. Não é a nossa área. Porque envolve física, né? Física já não é muito… Namorada roubou? Se tiver um negócio de remédio, de repente, eu consigo ajudar. Namorada roubou? É. Tipo um Alexa, só que com um corpinho. Mas isso já não tem. Isso já tem. Uma… Uma namorada… Não. Tem? Tu tem, mas… Não. Relacionamento online não é namorada roubou. É. Não dá pra saber. É. Mas tudo bem. Isso aí, a gente discutiu muito sobre isso. Ah. Remédio pra… Coceira. Que tipo de coceira? Aonde? Virilha. Tem inflamação, tá vermelho. Não é comigo, gente. Não, é porque dependendo do tipo de coceira, a gente tem remédios diferentes. Porque pode ser um fungo, pode ser uma alergia. Fungo. Aí nesse caso, eu preciso passar pra um dermatologista pra ver que tipo de fungo. Isso aí. Você quer dar uma olhada? Não, acho que não. Eu tô tranquila. Ah, tá bom. O trabalho pra vocês é ficar testando coisas aleatoriamente pra ver o que funciona e o que não funciona? Não aleatoriamente, né? A gente cria uma hipótese, né? Baseada em alguma observação. Inventa a história de como aconteceu. É. E aí, a gente faz testes. E nesses testes, a gente pode tirar uma… Testando elas. Ah. É. Qual é a sua hipótese? Que elas estão desatentas. Tô prestando a testar tudo. Eu perdi. Mas é basicamente isso. A gente não testa as coisas aleatórias. A gente tem uma pergunta. Isso. Tipo, será que isso é verdade ou não? E aí, eu faço os experimentos pra tentar chegar na resposta. Mas dá pra ficar vivendo disso e nunca descobrir porra nenhuma, né? Dá. É possível. Caralho. E receber dinheiro pra isso? É. Receber dinheiro pra isso? Mas a negativa na ciência é muito importante. Descobrir que algo não funciona ou uma resposta negativa é muito importante. Mas aí é uma loucura. Eu pego um skate e aí não voa. Aí eu vou publicar. Vou testar e fica 40 anos voando pro skate. Vai voar, hein? Acho que vai voar. Mas não é sempre o mesmo teste? É o mesmo skate. Não, mas outros testes são feitos. O quê? Botar uma asinha no skate? É… Por que que você fez isso? Por que que você reagiu assim comigo? Não, meu nariz… Meu nariz… Ela tá com o Enid. Dá então uma ideia de alguma coisa assim que foi… Que… Um exemplo de processo científico que deu certo. Poxa, tem vários. A gente tá usando vários deles aqui. Me diz um. Um microfone mesmo. A gente teve… Vacina. Mas qual foi a hipótese do cara? Ah, se eu falar aqui, sai ali. Mas ele já tava pronto. Aí é mole. Vacina não é? Vacina não pode? Não, vamos falar de microfone. Você tem alguma coisa que você quer saber de vacina? Tem que vacinar? Não, não. A gente já sabe se o paciente. A gente já sabe exatamente o que a gente quer saber. Vamos falar de microfone? Tá, ok. Bota, amor. Vamos dar um outro exemplo então, que seja mais da nossa área. A insulina. A insulina. Para os diabéticos poderem se tratar. Ok. Isso. Antes não sabia qual que era o órgão que tava defeituoso no diabético, né? Diabético antes era uma sentença. Não, mas peraí. Como é que o cara sabia que era diabético? Então, vamos começar. Ah, é isso aí. O diabético volta. Não, não deixa, vai. Vou voltar. Os médicos, eles provavam o xixi dos pacientes. Ah, mas bebia? É. Não precisava engolir no bebê. Provava e via que era doce. E aí tinha… Tem que fazer um corte disso. Cortezinho. Vocês já beberam xixi? Não. Não, isso era… Então, é uma sequência de conhecimentos, né? Então, via que uma pessoa tava diabética porque ela perdia peso, ela passava mal, tinha o xixi doce. Não, mas diabético não é o contrário? Não é pessoa gorda? Não. Não necessariamente. A pessoa diabética vai ser gorda. Não é uma chuca? Então, tem muito açúcar no sangue e esse açúcar acaba saindo pelo xixi. Isso principalmente no diabético tipo 1. Não tem uma história de que o diabético ele urina e aí começa a ter formiga no xixi dele? Isso. Exatamente. Isso. Essa é a observação inicial. Aí o cara viu uma formiga na urina e falou, vou dar uma lambida. Foi basicamente isso. Mas então, na real, quem descobriu a diabetes não foi o humano, foi a formiga. Foi o humano através da observação do comportamento da sua amiga. Observação. Caralho, mas imagina que cara lunático é esse que ficou olhando o xixi do outro na maior formiga. Mas aí vem a questão da evolução. O que você tá fazendo aí, Roberto, no banheiro? Não, eu tô dando só uma analisada aqui. Inclusive, diabetes mellitus. Mellitus vem de mel. Mellitus, de doce. Porque, ah, tá. Tá doce no xixi. Tá, então vamos lá. Aí beleza. Aí o cara viu, falou, viu a formiga. Falou, caralho, a formiga é muito louca. O que eu ia fazer, rapaz? É, então aí ele viu que tinha todo um conjunto de sintomas. E aí resolveu testar pra ver qual que era o órgão que tava defeituoso, que deixava aquela pessoa assim. O cara que lambeu o xixi, ninguém fez nenhuma pesquisa. Fizeram várias. Pra saber se ele tava bem? Ah. Pelo menos um psicólogo. Esse cara que fez isso aí, ele chamou o xixi de mel. Eu fico preocupado com o café da mãe na casa dele. Porque ele vai botar a panqueca e vai botar xixi em cima. Não, tem que ser o xixi de um diabético. Bom, aí até então a gente precisava fazer esse teste da urina, porque a gente não tinha teste de sangue. A gente não conseguia olhar o sangue das pessoas ainda, pra ver se tinha excesso de açúcar no sangue. E aí, enquanto isso, as pessoas estavam investigando pra saber o que que tava de errado no corpo que tava causando aquele xixi que atraía formiga. Porque achava que era o rim, né? O rim tá jogando o açúcar fora. Ou achava que era o estômago, o estômago não digere muito bem. Ninguém achava, no começo, que era o pâncreas. E aí, descobriram que era o pâncreas o órgão responsável por tá influenciando, né? Essa… O xixi no… A urina no sangue. O açúcar no xixi. O xixi se contradiz. O açúcar no xixi. Elas vão se enrolando. A xixi é… Se vocês falarem isso, a xixi… Mas e aí? Aí tudo bem. Aí o cara falou, ah, é o pâncreas. Mas e a insulina? Aí logo depois isso vem. Ah, mas a canetinha é dos anos 80, né? É bem mais recente. Foi lá em 1921. Eles tentaram… Eles pegaram o pâncreas, né? Descobriram que era o pâncreas o órgão. Pegaram o pâncreas e bateram o pâncreas. E extraíram o suco de pâncreas. E deram… Um paciente com diabetes tipo 1. E ele melhorou. E aí… Isso é teste. Isso é experimentação. Mas fazer cientista tem que ser muito doido mesmo. Uma pergunta que eu, inclusive, fico fazendo sobre você. Uma vez eu fui no médico e ele falou que o meu intestino delgado é grosso. É, mas é que aí você tá com uma alteração que tá deixando o seu intestino que deveria ser fino. Você tá comendo fibra? Tem que comer fibra. É, pra fazer cocô bonito tem que comer fibra. Isso altera o psicológico, você acha? Altera. É, então de repente… E que cocô é bonito? É aquele cocô que não suja. Cocô bem formado. Que não suja. Que não suja é uma loucura, desculpa. Não, que não suja… Que não suja. É, que não fica todo melecado e também não sai rasgando. Agora… Que não sai rasgando é uma clássica que eu vou anotar. É importante. Essa coisa aí, por exemplo, o cara que descobriu a insulina, qual o nome dele? Bentin. Bentin. Um deles. Eles ganharam nobem. Por que ele não botou o nome dele de… O nome de insulina de Bentin? Porque insulina vem de ínsula, que é ilhota. É, do latim que isso… Que é a ilhota pancreática é o que secreta a insulina. Então veio de outros conhecimentos anteriores, né? Porque não tem essa coisa de quando o cientista descobre ele e batiza? Isso é mais pra bicho, bactéria, planta… Por exemplo, se eu fosse cientista e tivesse descoberto um dinossauro, eu podia botar Mike Sauro. Poderia. Outro dia eu vi um asteroide que se chama Rafael Nadal. É sacanagem, né? Mas isso pode ser uma homenagem. Caralho, o cara é pica, então. Porque ele é tenista e… É. E astrônomo? Eu acho uma sacanagem, cara. Por que que vão homenagear um cara que já ganhou muitos prêmios? Tem que homenagear um cara chamado Pauleta. Esse cara tem que ser homenageado pra ter uma alegria na vida. Não o Rafael Nadal. Mas é que aí é mais difícil o cientista conhecer o Pauleta. Não, imagina. E aí descobre que é um meteoro e ele tá vindo pra terra pra destruir. Rafael Nadal que vai destruir a terra. O cara não teve nada a ver com isso. É. É, aí pode ser complicado, mas é uma homenagem que se faz. Quando é um bicho, né? Um bicho, uma planta, uma bactéria… Falando em bicho, do jeito que vocês testam tudo com rato… Não, tira pâncreas, bota pâncreas. É, exatamente. Era com cachorros. Ah, na boa. A Luísa Mel sabe disso? Ela vai ficar sabendo. Eu acho que sabe, mas isso foi em 1921, né? Acho que a Luísa Mel nem era nascida ainda. Não era. Sorte de vocês. Mas… Mas uma coisa, vocês testam tudo em rato. Não era pros ratos serem super fodões? Mas a gente… O rato… Virar mutante? O rato, ele é pra colher o dado. Pra fazer o experimento. Não, mas o rato é meio super fodão, cara. Tem rato tudo em outro lugar. Não tem como matar rato. É porque o rato que a gente usa pra fazer experimento, ele é um rato específico. Ele é um rato que é criado em cativeiro pra ser usado pra experimento. Ele tem uma genética, um DNA específico. Eles são todos iguaizinhos. Chora, tem ansiedade. Depende do experimento. Se for o experimento da psicologia, você pode induzir ansiedade no rato. É. A gente entrevistou a monja aqui, ela falou que tem carma, hein. A monja Coen. O nome dele é Cláudia. O meu também. Só pra vocês saberem. É. Ué, mas tu não é Ana? Ana Cláudia. Ana Cláudia. Olha só. Eu trabalhei… Eu trabalhei só com bactéria. Eu trabalhei 16 anos com rato? Com rato. É dando choque em rato? Não, eu não dei choque em rato. Só tirava pâncreas e botava. Ó, rato, eu vou ficar com teu pâncreas rapidamente pra testar uma parada. Porra, não tem nada a ver. Viajei, não era o pâncreas. Aí devolve, o rato todo fudido. É por isso que os ratos desses aí sejam em cativeiro. Porque se vocês acharem desistíveis, eles nunca mais rodam pra vocês. É, eles ficam em biotérios, né. Lugares controlados. Controlado de luz e temperatura. É uma vida muito estável. Aquele filme Ratatouille, tem alguma relação com… Com diabetes? É que é um desenho, né. Acho que é com veganismo, né. Não é o negócio que o bicho que faz salada? Não, o Ratatouille é o rato que faz… Ele cozinha, né. Faz linguiça. Ele é o rato cozinheiro. Rato cozinheiro, exatamente. Não, mas você pode cozinhar legume também. É porque você não conhece, mas… Eu nunca vou comer legume na minha vida, mas… O rato não tem diabetes, não. Aquele, eu acho. É, mas ele é igual o franjinha, né, também. Ele não existe. Tá, e como é que é remédio? Falar com a farmacêutica. Como é que é remédio? Como é que funciona? Como é que vocês testam antídoto de cobra, por exemplo? Quantas pessoas morreram pra achar o antídoto de cobra? O antídoto de cobra é um caso mais específico. Porque a gente não é um remédio. Eles falam que é específico pra justificar os crimes que eles cometem. Não, mas… Não é crime, é tudo aceito pelo comitê de ética. Não tem crime. Quem é o comitê de ética? É um grupo de pessoas que avalia especialistas em avaliar se tá de acordo com as normas. Nunca me chamaram pra ser. Mas você faz parte do comitê de ética? Mas ele é ético, pô. Não, não basta só isso. Tem que ser da área e tem que avalizar os procedimentos que são aceitos ou não naquela área. Bom, mas fala aí da antídoto de cobra. Gente, nós que fomos picados pela cobra, não vai conseguir fabricar esse anticorpo a tempo. Então a gente pega um anticorpo que foi fabricado por um cavalo. E aí a gente injeta… A gente sempre se fode na ciência, né? Mas o cavalo não sofre. Ah, não? Não, porque ele recebe o… A quantidade de veneno que ele recebe é muito pequena, não vai fazer mal pra ele. Mas ele produz anticorpos contra aquele veneno. Aí a gente purifica esses anticorpos e dá pra alguém que foi picado por uma cobra. E alguém observou isso, observando um cavalo sendo picado por uma cobra? Provavelmente. Ih, não morreu. Provavelmente. Aí o cavalo… É, não morra. Pode ser uma lhama também. Agora você vai se picar todo dia. O cavalo e a lhama são os bichos mais preparados pra lidar com a cobra. É, porque eles são grandes, né? Eles têm um metabolismo que insuportam. Eles têm muito mais sangue que a gente. Eles têm um corpo muito maior. Então a quantidade de veneno de cobra pra fazer mal pra você, se você for picado, é muito menor do que pra fazer mal pro cavalo. E por que então que água viva o remédio é mijar em cima? Não é. Isso é um mito. Não. Se não pode, tá falando sério. Eu já fui picado por água viva mais de 11 vezes. Às 11, a gente urinou em mim. Mas deu certo. Parou de doer. Você deixou de sentir dor na hora que ela… Porque o mito vem de que a gente tem ureia na urina. E essa ureia faria diminuir a dor. Mas isso não é verdade. E ainda corre o risco de infeccionar a queimadura pela água viva. Pode piorar. E dá formiga, pode dá formiga também. Se a pessoa for diabética… Agora, tudo bem. Então, antídoto de cobra, ok. Mas e remédio, por exemplo? Tipo, remédio de dor de cabeça. Como é que ele sabe que a dor é na cabeça ou na no joelho, por exemplo? Na verdade, ele não sabe. É uma pergunta pra pegar rápido. É, tem uma explicação. O remédio não sabe onde dói. Ele vai se ligar… Imagina, sabe? Chave e fechadura. Vocês usam chave pra abrir a porta de casa, certo? A minha digital. Tudo bem. A digital é reconhecida pela fechadura da sua casa. Tem uma compatibilidade ali, certo? Se for a digital de outra pessoa, por exemplo. Se eu colocar a digital na sua porta, não vai abrir. E aí, o remédio, ele consegue se ligar em estruturas do corpo. Em pedacinhos do nosso corpo específicos. Como se fosse uma chave ligando numa fechadura. E aí, ele vai inativar a dor onde ele conseguir se ligar. Mas pode curar o joelho, se você estiver com o joelho doendo. Pode curar o joelho, se você estiver com o joelho doendo. Depende do remédio. E dor de cabeça ao mesmo tempo. E se ao invés de eu tomar um remédio com água, eu tomo a Red Bull e o remédio. Eu melhoro mais rápido? Dependendo do remédio, você pode piorar mais rápido. O certo é tomar remédio com água. Você sabia que tem remédio também que entra por outra via? O enema. Mas não faz. Qual? Enema. De café. No cu. Chama enema. Quando a gente… Pode ser supositório ou enema. O supositório é sólido, o enema é líquido. Muito desconfortável se juntarem esse assunto. Mas é uma via de administração farmacêutica, né? Pode ser… O ouvido é uma via de administração. O nariz é outra via de administração. Vocês são cientistas. Vocês sabem fazer metafetamina? Não precisa responder. É só fazer um sinal que a gente conversa no fim do programa. Não, cara. Pera aí, cara. Que loucura. Mas loló. Loló? Não. É. Eu ouvi falar na faculdade. A saber… É só precisar da reação química, né? É. E os ingredientes. São cortes e lembra. Estou fazendo um sinal para ela aqui embaixo, pô. Dinossauro. Não tem mais. Sim. Mas já teve? Tem. É, ainda tem dinossauro. Galinha, pomba? Dinossauro. É dinossauro? É. Peraí, gente. O quê? Galinha e pomba é dinossauro? É. Galinha e pomba. Gente, fecha aqui. Ué, são os… Vocês estão afirmando que uma galinha é um dinossauro. É, é o que sobrou. São os que sobreviveram. Hum. É muito… Ao meteoro. Não sobreviveu um tiranossauro rex, mas sobreviveu uma galinha. É isso. É assim. A gente acredite. Isso. É porque… Você quer falar do meteoro? É, o meteoro, quando ele chegou, ele acabou diminuindo o ambiente das espécies. Então, só espécies menores conseguiram sobreviver. Então, no caso de uma… De um meteoro chegar ao Brasil, aqui é melhor você ter um 55 do que um 82. De altura. Falando desse jeito… O melhor é ter uma alimentação diversificada. Porque se você for capaz de se alimentar de várias coisas diferentes, é difícil acabar toda a comida. É. E você vai se fuder. Pô. Porque eles só comem capnodos. É. É, não. Aí vai ser… Você não come legume? Pelo amor de Deus, doutor. Então, a pessoa não faz um cocô bonito. Tem que fazer um cocô bonito. Não, peraí, galera. Por quê? É um podcast de gente séria. É intimidade, né? Não, às vezes… A pessoa assiste isso aqui comendo. Fibra, tem que comer fibra. Não, tudo bem, mas pô… Uma coisa é comer fibra. Qual que é o seu problema com os legumes? Eu queria entender, realmente, assim, só… É uma curiosidade científica. O podcast não é de vocês, tá? Mas tudo bem, pode fazer a pergunta. É, desculpa. Não, é uma coisa muito básica. Eu tenho na minha frente um brigadeiro. Aham. E eu tenho na minha frente brócoli. Tá. Vocês acham que eu vou comer o brócoli? Mas você não pode comer o brócoli e depois o brigadeiro? É, não pode ser os dois. Pra perder tempo? Eu sou um cara que eu trabalho, gente. Eu sei que a ciência é outra parada, mas a gente aqui trabalha. A gente recebe outro dia um matemático. Não dá pra ficar comendo o tempo inteiro. Tá. Vamos voltar só no tema aí do apocalipse aí, que eu achei interessante. É… O que a gente faz se o mundo acabar? Quer dizer, antes do mundo acabar. Pelo menos aqueles 10 minutos ali. Daquele momento logo antes de acabar? O meteoro tá chegando. Não, não digo meteoro. Porque parece que vai acabar sem o meteoro, né? É, com o andar da carruagem. Pelo menos é o que vocês estão dizendo. Sim. Eu… Vou ter que falar, tá? Ixi. Eu não acredito que o mundo vai acabar. Muitas climáticas, essas bochas, isso aí… Calma. Mudança climática? É, mas digamos assim, vocês que… Ah, ficam botando nessa pilha. E aí? Faz o quê? Então, mudanças climáticas não é uma realidade pro futuro. Ela tá acontecendo agora, já. Vocês acham que mudança climática tá acontecendo só agora? Vocês acham que em 1840 não tinha sol e não tinha chuva? Tinha sol e não tinha chuva. Eu acho que isso é mudança… Tem um meteoro pra lá dele. Isso é mudança do tempo. É. Mudança climática… O clima, ele envolve o planeta. O tempo é clima, gente. Não. Tem um mundo de casaco aqui. Mas são coisas diferentes. E vocês acham que o mundo vai acabar quando? Quando? O mundo não vai acabar. A humanidade vai acabar quando? Eu acho que a humanidade não acaba tão cedo. O que pode ficar bem diferente é a nossa sociedade e o jeito que ela se comporta. E vai sobrar galinha, rato vingativo e… E barata. E barata. A barata com certeza. E pessoa de estatura baixa, que hoje não pode falar, não. Mas aí se você conseguir comer coisas diferentes, pode ser que você sobreviva. Se de repente… A gente não sabe que espécies vão sobreviver. Vai sobrar o brócoli. Vai sobrar o brócoli pra você. Conseguir fazer um fogo. É, se conseguir fazer uma fogueira, pode ser importante. Um tema interessante, que acho que vale a pena te abordar aqui, é assim… Todo mundo quer se ficar milionário, né? Acho que essa aqui é a base do desejo das pessoas, pelo menos assim… Da gente que é empreendedor. Mas, tipo… Sei lá, você não vê um Drauzio Varela, por exemplo, dando de lancha. Entendeu? Então, por que cientista não tem dinheiro? Como é que… Será que não é porque não é tão bom assim? O único cientista que eu gosto, Mike, é o Elon Musk. Talvez o único milionário. Ele construiu o Tesla na garagem dele. Ele inventou foguete na garagem dele. Ele comprou o Twitter na garagem dele. Por que o Brasil não faz mais garagem pra ter mais cientista? Ele não fez isso na garagem dele. Ele tem cientistas que trabalham pra ele. Ele só paga os cientistas que trabalham pra ele. Não, mas tudo bem. Por que não tem cientista milionário, então? Porque a gente precisa de muito mais investimento na ciência. A gente não valoriza a ciência como ela deveria. A gente, como sociedade, usa todos os benefícios da ciência. Tudo que a ciência construiu. Mas a gente não valoriza isso a ponto de deixar o cientista milionário. Eu não uso… Mas tem umas paradas que vocês falam que vocês não sabem o que vocês vão fazer? Exatamente. Eu não uso um benefício da ciência. Você tá usando agora na sua cara? Tá usando óculos. Isso aqui é benefício da ótica? Mas como que a ótica chegou até esse óculos? Não, eu já tinha óculos, cara. Mas quem criou o primeiro óculos? Ah, peraí. Já morreu esse maluco. Pois é, mas ele era o cientista. É um benefício da ciência. É um benefício da ciência. Ou seja, ele estudou como que o olho interagia. Eu não acho que ele era cientista, ele devia ser oftalmologista. Mas ele teve que estudar como que o olho funcionava. Até chegar na conclusão de que uma lente ia corrigir seu problema de visão. Vocês respondem tudo. É. A gente tenta, né? Tenta, é. A gente tenta. Então como é que a ciência pode explicar, por exemplo, o Rodrigo Hilbert? Ah, não. Aí não dá pra explicar. Não dá. Você quer perguntar mais alguma coisa? Não, eu só lamento, né, Maik? Que a gente chamou aqui pessoas pra esclarecer coisas. E vieram trazendo dúvidas. Vieram trazendo... Eu, por exemplo, agora eu tenho medo de fazer xixi na minha casa e um cara ir lá e lamber. Mas isso era só no passado. Não acontece mais. Por exemplo, às vezes eles pedem exame de urina. Eles pedem a minha urina pra beber? Não. Não. Mas a gente... Eu trabalhei um tempo fazendo exame de urina e a gente cheira. Pra ter certeza de que o cheiro tá correto. Mas por que que quando você faz exame dá ruim? Como assim? Ah, vem tudo alterado. Porque se veio tudo alterado é porque o seu corpo não tá funcionando bem, né? E aí o exame tá mostrando isso. Mas eu tô normal. Mas você não tem nenhum sintoma. De nada. Uma dor, um cansaço. Não, sim, mas... Não, o Mike tem uma parada... Às vezes é psicológico. Não, o Mike tem uma parada que é estranha que ele quando ele faz um movimento muito brusco ele ficou ofegante. Mas só. Aí, olha isso. Tipo, digitando no celular ele ficou ofegante. Mas aí tem que procurar um cardiologista. Não, parei de fazer exame exatamente por causa disso. Então não vai dar mais alterado. Aham. É, realmente. Não tem como dar alterado se não fizer. Tenho certeza. Eu acho que a gente venceu. Tem alguma dúvida? Vralcast. Bom, então a gente vai encerrando aqui mais um Vralcast com a Ana e Laura do canal Nunca Vi Um Cientista. Infelizmente, a gente não conseguiu tirar delas as informações sobre teletransporte, que a gente voa dor, sabe de luz, eles não sabem. Falaram um negócio de remédio aí. Então é isso. Muito obrigado, Ana, Laura. Ô, Laura. Laura. Ana. Obrigado. Foi ótimo aí receber vocês. Foi bom o debate. Acho que a gente conseguiu mostrar duas visões. Mas é isso. É respeitar uma visão a outra. Vocês acreditam na parada. A gente não acredita tanto e... 2 a 0 a mais. Segue o baile. O importante é que vocês se sintam confortáveis, né? A gente agradece o convite. Foi muito legal. Ah, que bom, gente. Valeu. Será que tu marca o médico? Deixa que você faz um sinal. E você pula lá? Não. 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 Isso. E aí